No Longer Vigilante Na segunda fase do sono, as ondas cerebrais diminuem, bem como o ritmo dos batimentos cardíacos e a temperatura do corpo. É aqui que acontece a passagem do estado de vigília para o sono. Bem-vindos de volta a mais um painel deste Fórum Alpha. Aproveito para vos lembrar que podem e devem partilhar as vossas experiências usando sempre o hashtag Fórum Alpha. Estamos prontos para começar mais um painel e este é um painel que nos orgulha a todos muito enquanto escolas. É um painel que nos orgulha a todos muito enquanto escolas porque nos permite perceber que os sonhos dos nossos antigos alunos se tornaram realidade e realidade com sucesso. Este painel que vamos iniciar agora é dedicado a todos os nossos alunos de sucesso e penso que conhecem o primeiro participante deste painel. Este primeiro orador é um Shark, chama-se Miguel Ribeiro Ferreira, é Presidente da Fonte Viva e Júri do programa Shark Tank Portugal. Miguel? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Não vejo bem as caras, eu gosto de ver as caras. Para mim é uma honra estar aqui, ao fim de tantos anos, voltar aqui ao IPAM. Sei que é a Universidade Europeia, mas para mim é o IPAM que é a minha casa onde eu aprendi imenso e continuo a aplicar tudo aquilo que aprendi e realmente o ensino, aquilo que aprendemos no dia a dia. Hoje em dia nós estamos, com a vossa idade, o interesse é mais sair à noite e ver copos e estar com amigos, mas a realidade é que aprendemos e interiorizamos e depois no dia a dia aplicamos. É muito importante o que fazem hoje, o que estão a aprender hoje é muito importante para aplicar no futuro. E o IPAM realmente é uma escola espetacular. Eu venho aqui só dar aqui um bocadinho o tributo, o meu contributo, falar um bocadinho do que é que eu fiz e como é que eu cheguei até aqui, não é que seja muito longe, mas o que é que eu fiz até hoje. Eu estudei no Líder de São João de Estoril, entrei no IPAM e depois estudei um ano em Londres. O meu sonho era ser veterinário, não era ser gestor de marketing. Nunca pensei a ser gestor de marketing na vida, mas infelizmente não tinha boas notas. E entrei para a gestão de marketing e hoje tenho certeza que foi a melhor coisa que fiz. Há coisas que não se explicam, mas realmente foi muito bom. Tirei este curso e eu sempre fui empreendedor, sempre gostei de fazer coisas, sempre trabalhei, sempre desde pequenino, eu sou o quinto de sete e tinha que sobreviver para chegar, com sete a pessoa é sempre difícil, a pessoa tem que ter sempre uma vontade, um bocadinho aventureiro e ser sobrevivente. Eu desde pequenino comecei com negócios, mas foi quando fui para estagiar para Miami, porque eu, apesar de não ter sido esternário, gostava de ter um negócio relacionado com cães. Então fui à procura deste negócio, para trazer um conceito para Portugal, e onde encontrei aquelas máquinas de água, que são da Fonte Viva, que vocês conhecem, trouxe 50 máquinas para Portugal, sem nada, sem se conhecer nada, e no fundo comecei na casa do meu pai, cheguei com 50 máquinas, uns garrafões, não sabia nada do que fazer, não tinha empresa constituída, não tinha ninguém a trabalhar comigo e pouco dinheiro, e fazia de distribuidor, de atendedor, de contabilista, de atenção ao cliente, mudava de voz, mudava de nome, aquilo foi uma aventura bastante interessante, a pessoa tem que se safar com aquilo que tem, que é uma das regras básicas do empreendedor. E quando comecei, ao fim de um ano, já estava no país inteiro, já tinha uma estrutura bastante grande, e graças a Deus, houve no ano 2000, uma empresa que chegou só ao pé de mim, e que me fez uma proposta irrecusável, tive aquelas sensações, aqueles momentos que toda a gente quer na vida, que foi, nós queremos comprar a sua empresa, e eu não queria vender, ele disse, então escreva aí o valor que você quiser, e eu escrevi o valor que eu queria, porque eu pensava que ele já mais, e ele saiu onde está comprado, e que eu vendia a empresa. E infelizmente, hoje em dia, ainda me arrependo de não ter posto mais, mas foi que pus, e consegui vender por fora. Mas foi um episódio que fiz, e realmente foi devido à entrega total e absoluta que tive. E isto é a primeira coisa que eu gostava de transmitir, é que eu só consegui chegar onde eu cheguei, porque eu trabalhei 20 horas por dia, só pensava no assunto. Estava casado, eu respeito a minha família, adoro a minha família, e a minha mulher, sem ela, já mais conseguiria fazer, mas se alguém quer vencer na vida, tem que estar focado e tem que se dedicar. Nunca soube, nem nunca me aconteceu, uma coisa que correi mal, se eu me dicasse 100% a ela. E se eu me dicasse 100% a ela, e ela corre mal, é porque ela não vale a pena continuar, é melhor eu fechá-la e acabar a conversa. Dediquem-se 100% total foco àquilo que querem fazer. Não inventem. Não estejam sempre a falar daquilo e do outro, e este projeto e aquilo. Foquem-se 100%, não pensem mais em nada. E as coisas acontecem. E este foi o prémio que eu recebi, ao fim de dois anos, estado completamente debaixo de água, e me dedicar a um negócio que eu nem sequer sabia, que tinha interesse por uns chineses, e graças a Deus estive. Bom, no ano 2000, fui para a Espanha, porque eu fiquei proibido de produzir em Portugal, e comecei a fazer exatamente a mesma coisa, e mais uma vez, fui com a minha mulher, ainda não tinha filhos, e dediquei-me outra vez, Espanha é um bocadinho maior, portanto é uma coisa mais complicada. Abri em Sevilha, abri em Málaga, abri em Múrcia, depois fui para Madrid, depois para Barcelona, hoje estou em Espanha toda, ao fim de dois anos era o número um em Espanha já, e realmente mais uma vez, hoje temos cerca de 500 empregados em Espanha, e realmente aquilo foi uma aventura, tenho episódios para contar, que são indescritíveis o que me aconteceu, mas mais uma vez, é... Peço-me a sua desculpa. Mais uma vez, é a dedicação absoluta. A segunda coisa que eu tenho, que para mim é fundamental na vida, é a alegria. Dedicação, foco e alegria. Sejam alegres, sejam bem dispostos, riam-se, acordem de manhã, e quando se vêem no espelho, riam-se para vocês. Sintam alegria de viver, nada acaba, nada... o mundo ainda agora, estamos aqui a viver num momento horrível do país, que não se sabe o que vai acontecer, nada acaba, os países não acabam, o mundo existe há uns milhões de anos, sejam alegres, sejam bem dispostos, enfrentem os vossos problemas, não fujam deles, não chorem, não desesperem, porque não vos acontece nada, no limite nada acontece. Mal são doenças, isso é que é mais preocupante. Agora, problemas de gestão, nós temos a tendência para multiplicar os problemas. Trabalhem-se vocês dentro, cá dentro, sintam-se a vocês dentro, cá dentro, estejam bem com vocês, que é o mais importante de tudo, e sejam alegres. Isto para mim foi uma das regras, e é ainda hoje, a alegria de viver e de estar bem disposto todos os dias. Portanto, é o número dois, estejam focados e sejam alegres. Quando, passado 2002, a vida foi continuando, eu gostava de voltar para Portugal, entretanto, fui pai em 2002, tinha uns gêmeos, o Miguel e a Rita, e a minha decisão foi abrandar um bocadinho e vivermos a minha família. Portanto, eu acho que a pessoa pode estar completa, não se pode só dedicar realmente ao trabalho, é importante respeitar a família, e portanto, é preciso conjugar as coisas. A partir de 2004, voltei para Portugal, comprei a Fonte Viva, onde comecei, hoje, nós quando começámos, isto é uma grande alegria, porque quando começámos, não sei se está calando a Nestlé, que eu peço desculpa, mas, eu comprei, nós tínhamos cerca de 15% do mercado, e hoje estamos de 50%, hoje tem 50%, portanto, conquistei 35% do mercado à Nestlé, o caminho dá-me um gozo enorme, como uma empresa pequenina, que consegue deitar abaixo. e o terceiro é não tenhais medo, não tenham medo. Nada na vida se faz com medo, ou com dúvidas, ou com problemas, não tenham medo, atirem-se para a frente. Se querem, se estão focados, se sentem que é a realidade, que é o que faz sentido, e que vale a pena investir, não tenham medo. Atirem-se para as coisas. A pessoa passa uma vida inteira a dizer que vai fazer uma coisa e não faz. E chega ao fim da vida e arrepende-se. É melhor que corra mal e não se arrependem do que arrependerem-se a vida toda. Correr mal é a coisa mais natural que existe. As coisas começam e acabam. E nem sempre tudo corre bem. Não tenham medo de errar. Não tenham medo de avançar. Arrisquem e tirem da cabeça as dúvidas que vocês têm. Eu acho que isso é fundamental e faz falta a este país essa dedicação, essa entrega que muitas vezes as pessoas passam. Eu tenho vários amigos que passam uma vida a dizer que têm esta ideia, que vão fazer isto, que vão fazer aquilo e passam a vida inteira e eu vejo-lhes duas vezes por ano e a conversa é sempre a mesma. E muitos de nós temos isto. E eu também tenho isto em algumas coisas na vida que estou sempre a adiar, a adiar, a adiar. Façam. Tirem coisas da vossa cabeça. Implementem. Ou sim ou não. Mas não pensem mais no assunto. Não parem para estar sempre com dúvidas, sempre pensar. Dediquem-se às coisas e não tenham medo de avançar. É fundamental. E de errar acima de tudo. Bom, ao fim de estes últimos 11 anos, eu tenho andado a trabalhar e tenho andado e realmente eu depois deste foco que eu faço hoje em dia é um bocado do empreendedorismo, apoiar empreendedores e eu continuo a ser empreendedor. Eu adoro começar e arrancar com projetos. A minha empresa hoje é isto, esta confusão de empresas e de negócios e ainda agora tenho novo. Estou aqui a ver um sócio meu novo que entrei e ainda agora estamos a assinar uma coisa nova. e portanto o que eu gosto é de ideias e desenvolver e desenvolver projetos e atirar-me com estou em várias áreas desde a saúde à área financeira à área de construção à área de inovação e portanto hoje não sou eu quem estou cada projeto tem uma pessoa responsável tem um empreendedor e esse empreendedor é quem se dedica ao negócio e eu dou a força e dou a dinâmica de apoio abro contatos faço, portanto não estou em todo lado mas deu-me nesta confusão esta minha vida este começar e este bichinho que eu tenho cá dentro deu-me nesta hoje em dia nesta teia de empresas. A questão agora é já chega se já se sinto bem se já fiz o que tinha a fazer já tive e a realidade é que não. Eu infelizmente estou naquela idade que já não sou jovem ainda não sou terceira idade e portanto estamos aqui um bocadinho no limbo mas eu sinto-me com 18 anos sinto-me exatamente como se estivesse a começar não tenho medo continuo inconsciente continuo com uma alegria infindável e portanto apetece-me contar a fazer coisas e apetece-me continuar a arriscar e ainda hoje não tenho medo que se amanhã perder tudo o que eu tenho de começar de novo e só assim é que se pode ser um verdadeiro empresário é a pessoa não ter medo daquilo que veio não é cometer erros e fazer estupidezes não estou a falar de me tirar para a frente e fazer estupidezes mas infelizmente há guerras há crises há problemas há decisões mal tomadas a questão é vou continuar a trabalhar com a mesma alegria com a mesma força e sem medo como sempre fiz a questão aqui agora as questões novas que se põem são diferentes como é lógico a pessoa começa a ficar com mais idade começa a ter menos menos força menos energia e portanto começa a fazer mais análise começa a planear mais começa a fazer as coisas de outra maneira um quarto conselho que eu gostava de dar é planeiem muito antes de começar eu hoje já estou mais mais requintado nestas coisas eu hoje em dia não avanço uma coisa sem ver bem o que é que é preciso qual é a ideia qual é o mercado quais são as necessidades isto que nós aprendemos aqui neste curso exatamente aquilo que temos que ler para o teste que é uma chatice é exatamente aquilo que hoje vejo e que hoje faço e que hoje aplico e portanto acaba por ser muito importante aquilo que aprendemos hoje o planear é provavelmente das coisas mais importantes do negócio claro que é preciso sentir claro que é preciso a pessoa gostar claro que é preciso a pessoa estar com vontade mas é preciso saber se existe um mercado se ele cresce se ele está a dar dinheiro se existe quem compra se existe realmente o interesse nesse produto se ele é escalável se ele se pode internacionalizar se existe concorrência quem é quem não é quais são os riscos se existe um ciclo de vida está a começar estudar bem planearem bem fundamental na vida planear para se ter certeza que não se erra porque o errar é perfeitamente normal e não podemos estar medo de errar e de reconhecer os erros mas se planeamos mal minimizamos os erros portanto isto é muito importante o planear o ter o dia a dia por último para mim é uma coisa que eu faço que eu pratico muito que é não não estar confortável onde eu estou eu nunca estou bem é importante a pessoa pôr-se em dúvida sempre na vida no dia a dia se está confortável onde está é melhor é levantar-se e mudar de posição fundamental mudar a perspetiva mudar mudar quando começamos a ficar sentados numa cadeira normalmente adormecemos a ver televisão e na vida é um bocadinho assim quando a pessoa começa a ficar sentada se começa a ficar confortável e as coisas começam a mudar portanto é importante levantem-se mudem falem com pessoas diferentes mudem façam uma visitas a empresas visitem estes fóruns ouçam gente leiam mudem a vossa perspetiva não se deixem apanhar pela esqueci-me da palavra pela monotonia a pessoa às vezes começa-se com monotonia e a monotonia pode-nos atacar e realmente pode-nos mudar a vida portanto sejam irreverentes sempre não mudem não se deixem acamar ou ficarem com monotonia entre as nossas vidas e pronto e basicamente é isto eu gostava de dizer só mais uma coisa é que o empreendedor todos nós somos é muito importante o empreendedorismo todos nós somos empreendedores desde que trabalhemos não queiram ser empreendedores não queiram ter uma empresa não queiram ser donos do negócio isso não quer dizer ser empreendedor eu acho que o empreendedor é aquele que faz é aquele que trabalha em equipa que trabalha bem que se dedica que se foca e isto pode ser numa empresa não tem que ser num negócio se formos todos empreendedores não há ninguém para trabalhar e portanto é importante haver esta noção que está muito na moda o empreendedorismo as empresas novas isto pode ser feito dentro de um próprio negócio quer dizer eu posso ir ter com o meu se eu for um empregado de alguém eu posso ir ter com o meu chefe e dizer olha acho que devíamos fazer isto para melhorar a produtividade assim este é o planeamento este é o investimento este é o retorno e eu vou ficar à frente disto e eu vou implementar isto isto faz falta às empresas em Portugal e faz falta a Portugal um bocadinho esta esta intenção de que se a pessoa tem uma ideia tem que qualquer coisa sai da empresa e vai embora não pensem muito assim tentem lutar dentro dos sítios onde estão dentro das organizações onde vocês estão dos grupos dos amigos às vezes fazer sozinho é muito mais arriscado portanto a associação e o trabalho em grupo e as organizações onde temos já nos conhecem nós já as conhecemos e às vezes o sócio ou o chefe ou quem seja não está à espera que a pessoa faça isto e é preciso fazer mais isto em Portugal é muito importante a pessoa ter a noção que o ser empreendedor não é só sair e fazer uma fazer uma fazer uma empresa e ter um negócio e pronto e basicamente é foquem-se muito sejam muito alegres se divirtam-se e sejam felizes na vida porque é fundamental a pessoa ser feliz sei que não é nada fácil mas basta rir e sentir que depois o resto contamina-se não tenham medo medo é é é é uma é uma reação química que é o cérebro que faz portanto não não tenho medo não vale a pena ter medo medo é uma uma estupidez é um fator é um fator mais social e psicológico do que outra coisa qualquer planeiem muito 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 e sejam muito felizes todos muito obrigado e não sei se há perguntas ou se há alguma coisa mas gosto muito obrigado muito obrigado Miguel já nos voltamos a encontrar obrigado